E aí pessoal, olha aqui ó, um R500 no bitrem, salda de alumínio polido, o R500 aqui é um farol xenon, essa partezinha cromada, quando aperta o esguicho de farol lá pra limpar o esguicho de para-brisa, mas isso aqui sai e joga água no farol também, R500, top caminhão, ferramental, ele tem um defletor elétrico, controla lá dentro da cabine, vamos dar uma olhada aqui no tamanho desse ferramental, tem desdolado essa porta, trava a porta, puxa aqui, trava aqui no puta que pariu, ai ai, que banca hein, banco prime da Scania, isso aí, aí aqui é onde regula o defletor pra cabine elétrica, suspensão, retarder, freio elétrico, Bluetooth, top esse carro hein, esse aqui, esse é programa de distância e grava do carro da frente, se o veículo da frente frear, aqui freia também, sozinho, olha esse tem bafômetro também, desligou o veículo, 15 minutos, tem que soprar aqui, senão não dá partida, show, estofado bonito, isso aí, show de bola, USB tem uns 4 dentro da cabine, freio elétrico e o auto-hold, olha esse painel, chique demais, verdinho, tá no modo de economia, modo padrão, modo potência, economia, economia, padrão, potência, show, isso aí, e, e, Tchau.